A iniciativa já está na quarta edição, tem mobilizado estudantes e professores da universidade em torno de um objetivo, mostrar a importância de se preservar e conhecer o patrimônio histórico da cidade. É o projeto Relendo o Passo Fundo do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da UPF. A gente tem que conhecer o local que a gente trabalha, vive, se integrar à cidade. Tá sendo legal, né? Dá pra fotografar bastante coisa, ver espaços históricos. Eles são da história, da arquitetura também, mas aqui tem estudantes do ensino fundamental, professores da rede pública e privada, além de gente até da medicina. Ouvem atentos às explicações sobre a formação da cidade de Passo Fundo. Aqui na Praça Tamandaré, aprendem que o Hospital São Vicente de Paulo começou por aqui, primeiro próximo ao Colégio Enave, pra depois se mudar pro lugar que está hoje. Até pro cidadão que passa todo dia pelos espaços públicos e não percebe a importância deles, é destacar a importância desse espaço público pra comunidade. Cuidar do mobiliário, a questão do lixo também, a questão de até passar e cuidar dos espaços públicos, como os prédios, né? As praças e toda essa questão que a cidade envolve. O grupo acompanha as professoras do curso de Arquitetura e Urbanismo, que falam de características dos prédios que compõem esta região da cidade. Aqui, a turma fica por dentro da história do antigo prédio do direito, que funcionava neste local. Mas é basicamente sobre esse prédio que tem uma linguagem já moderna. A formação das crianças, da família, isso é importante pra gente ter valores de referência, conhecer a história da nossa cidade, que é tão rica, tão bonita, e valorizar isso. A história se repete. Depois, a turma parou no edifício que serviu por muitos anos, a cervejaria Brahma, e hoje é uma instituição de ensino superior. Neste lugar, pausa para fotos e mais fotos, não é, Jean? Nós começamos vendo os espaços da escola, daí nós começamos a sair, ver, caminhar pela escola, pela cidade, ver os pontos turísticos e ver a história deles. Daí o objetivo desse projeto, que se chama Panópolis, que é todas as cidades, que é da gente integrar as pessoas nesses espaços e como fazer isso. Este estudo que o Jean nos conta é trabalhado pelo André. O professor de História sabe bem a importância de valorizar a memória cultural de um lugar. Na minha carreira, como professor de História, eu tenho visto que a cidade de Passo Fundo não se conhece. Então, acho que esse é um momento importante para as pessoas que vivem em Passo Fundo conhecerem um pouco mais a cidade, um pouco mais profundamente, e os espaços cotidianos que elas frequentam. Do antigo prédio da Brahma, seguiram até as escadarias do clube comercial. Ali, ouviram mais explicações sobre a arquitetura e aproveitaram para registrar o momento. E neste grupo encontramos a Tamires. Ela estuda ciências contábeis, está aqui fazendo uma pesquisa em sociologia e também está aprendendo mais sobre Passo Fundo. Sim, porque ela não é daqui. Ela é de não me toque. Como a gente não é aqui de Passo Fundo também, a gente não conhecia o prédio do direito ali, nem tinha conhecimento que era ali, né? É uma cidade tão grande, tem os prédios tão históricos que a gente não conhece. Então, está sendo muito interessante esse momento de conhecer. E aí Amém!